Blog do Acelio, aqui com o Sr. Luiz Carlos Alves Costa, da Agência do Trabalho do Ministério da Economia, na cidade de Codó. Pergunta primeira, Sr. Luiz, é o que está funcionando? Já pode ter atendimento presencial aqui? Em algumas agências, conforme fizemos uma live, em algumas agências é para já estar funcionando. E com atendimento presencial, dentro da possibilidade, dentro da perspectiva do que temos para poder hoje informar as pessoas. Como todo o trabalho durante esse período de epidemia ficou online, hoje a gente continua trabalhando online também. As informações, a gente dá o número do telefone. Dentro da possibilidade do que a pessoa precisar, a gente vai passando os links para que essas pessoas possam obter informação. Como orientação trabalhista, como denúncias, seguro-desemprego. Esses trabalhos, essas atividades ainda estão online. Já tem previsão para presencial? A perspectiva é que logo aqui em torno de janeiro, janeiro, fevereiro, possa já estar com atendimento presencial. Porque algumas agências e as gerências e a sede em São Luiz já estão fazendo atendimento. Eu vejo que essa agência é uma necessidade. Agora há pouco que eu cheguei, tinha um cidadão de governo do Asher. Já vi gente de Coroatá, Timbiras. É assim mesmo a frequência? É constante a procura das pessoas. Hoje é que todos os dias a gente encontra as pessoas que ao a gente chegar para entrar à agência, já tem pessoas buscando as informações como para carteira de trabalho, seguro-desemprego e até mesmo orientações trabalhistas. que mesmo as pessoas fazendo no sistema online, há erros que as pessoas não conseguem corrigir. A carteira de trabalho, há pessoas que não têm o celular. Então precisa dessa informação. E a gente conta e confia que para janeiro a fevereiro, a gente já possa estar fazendo um trabalho presencial. Por enquanto, uma pessoa que tem uma dúvida dessa, faz o que? Liga para vocês? É... a pessoa... muitas pessoas já têm o meu celular, o meu telefone. Aqui na porta está fixada os canais para que a pessoa possa fazer as informações. Mas algumas das vezes não está bem legível, a pessoa tem dificuldade, então eu forneço o meu celular, a pessoa passa perto, solicita a informação para mim e eu passo o link para as pessoas.